fala galera do youtube aqui com vocês é gislena oliveira bem vindos ao meu canal novamente eu ontem eu não posso falar ontem que vai ficar diferente o vídeo e eu fiz uma bicicleta cultivadora vou mostrar aqui pra vocês eu fiz esses dois riscos que com ela agora esses riscos que bonitinho que está plantado feijão então aqui ó feijãozinho já está nascendo é para quem busca fazer agricultura familiar então vocês podem ver o feijãozinho nascendo sistema de irrigação que é por queda natural então a gente faz o reguinho de inchado tem uns canhão também que a gola lá ó mas não tem rede para goar tudo então a gente faz o surquinho planta com a plantadeira com o trator o rapaz aqui planta pra nós e a gente faz o surquinho agora né aqui que nem vocês estão vendo aqui vou repetir novo esses daqui foi feito de inchada esses daqui foi feito com a bicicletinha que eu fiz mais tal coloquei mas ainda tem umas coisas para ajustar nela eu vou explicar para vocês agora vou mostrar aqui mostrar melhor assim os dois riscos esse daqui ficou melhor do que esse daqui fica larguinho eu achei que fazia muita força sinceramente não faz muita força mas tem algumas coisas eu vou mostrar aqui para vocês ó esse guidão que roda aqui ó eu vou soldar ele ele ficar fixo porque a hora que você está empurrando ela é você faz força assim ela pegou ela vai para um lado ela vai para o outro tem hora porque o guidão mexe então o guidão tem que ser soldado gente quando vocês for fazer solda se não conseguir soldar aperta a agulha aqui é o máximo que der a rocha ela mesmo que vai endurecer vai travar o guidão a agulha aqui dá um travado eu não sabia então nem nunca vi ninguém explicando sobre isso então talvez eu seja o primeiro a explicar disso tem muitos vídeos lá mas está em outras línguas a gente não consegue entender eu mesmo conseguir entender eu vi só mais ou menos o que o cara estava fazendo lá e veio de idéia peguei fiz tem que soldar aqui aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó ela tá ela tá arrombuda meia meia cega aqui ó filmando aqui com o celular aqui ah é mas dá pra vocês verem que é aqui né o que que eu vou fazer para ela fazer um corte legal eu vou chegar lá em casa hoje vou soldar uma chapinha reta aqui assim ó uma chapinha uma chapinha mais ou menos assim ó dessa largura aqui ela vai ficar igual esse daqui ó peraí que eu vou pegar pra vocês verem aqui vou pegar aqui um um gravetinho pra vocês terem uma idéia eu vou soldar uma chapinha vai ficar aqui assim ó igual esse gravetinho aqui assim ó ele vai ficar igual um guia pra baixo mas ele não vai ficar retinho eu não posso pôr ele retinho tem que pôr ele assim um pouquinho torto só um pouquinho porque ele vai fazer força para trás e eu vou primeiro eu vou tentar por reto vou ver se vai funcionar reto se não funcionar não vai porque ele aqui é o guia da onde você põe você vai ela não fica nem indo pra lá e nem pra cá por isso que tem que ter aqui embaixo entendeu mas a princípio eu achei que não funcionava funciona tô sem ninguém aqui pra segurar meu celular vou colocar ele em pé aqui no pé de um pau aqui vou dar uma ida pra lá uma volta pra cá ver se o vídeo não vai ficar grande demais vai estourar os 5 6 minutos de vídeo por aí mas vou tentar fazer o vídeo aqui pra vocês vou pôr meu celular aqui e vamos ver se ele não vai se ele não vai querer cair dentro da água do lado da graça a deus a água aqui é fartura mas não tem dinheiro pra poucando mas a água é fartura vem aqui se eu consigo colocar ele na posição onde ele vai filmar a roça bom gente não sei se vai filmar direito mas vou tentar aqui com ela aqui uma ida pra lá uma volta pra cá vocês podem ver e aí Amém. 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 Fiz mais um aqui. Aqui eu só passei duas vezes. Esse daqui eu passei três e o de lá eu passei três. Fica mais fácil de fazer, mais fácil de trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, eu vou levar ela. Eu vou ter que fazer alguns ajustes. Aqui em cima o feijãozinho, ó. Na beirinha d'água já brotou tudo. Então eu vou levar ela para fazer alguns ajustes. E depois eu posto outro vídeo com os ajustes feitos para vocês. Espero que eu possa ter ajudado alguém aí. Que às vezes está tendo alguma dificuldade com alguma coisa aí. Que os vídeos sejam informativos, que sirvam para ajudar todo mundo. E depois eu vou falar para vocês sobre essa roça aqui onde está a goana. Que é um plantio de quiaba. A gente está experimentando uma técnica nova para combater o neumatoide. O fusário. E o oídio não tem jeito. O oídio é veneno, gente. O veneno e tem uma técnica nova de suco de limão aí. E tem um amigo meu que está testando lá. Eu vou testar aqui também. Em breve eu devo postar os vídeos para vocês. Na roça de baixo lá onde está cortado lá. O controle está sendo feito só com fungicida. Igual eu falei para vocês. E espero que eu possa ajudar alguém. Se tiver alguma pergunta deixa aí nos comentários. Que assim que possível eu responda. E eu vou pedir o apoio para vocês. Vejo todo mundo pedir. Eu vou pedir também. Dê um like. Curta. Compartilhe. Informe para um amigo que esteja tendo algum problema aí. Que eu posso ter ajudado. Valeu. Gisleno Oliveira ficando por aqui. Até mais galera. Gisleno Oliveira.